Estoque grande com peças unitárias. Como eu faço para acabar com o estoque? E quando vocês descobrem que a melhor forma de vender online não é ter um monte de modelos diferentes. A gente não precisa investir num estoque gigantesco e eu acho que eu trago uma boa nova, né? Porque às vezes a gente vai lá e quer trazer muitos, muitos, muitos modelos e na parte de comunicação dificulta demais na venda online. Então assim, para vender muito, você não precisa ter muitos modelos.